Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não estou a fazer nada. Eu tenho um sonho! Assim sendo declaro vaga a presidência da república! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1960. Eisenhower e Khrushchev trocam ameaças e acusações sobre Cuba. O presidente norte-americano Stuart Eisenhower e o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev trocam em 9 de julho de 1960 ameaças verbais sobre o futuro de Cuba. Nos anos seguintes, a ilha se tornaria um perigoso foco de tensão na competição da Guerra Fria entre Moscou e Washington. Em 1º de janeiro de 1959, o comandante do exército rebelde, Fidel Castro, derrota o ditador Fulgêncio Batista. Embora os Estados Unidos reconhecessem o novo governo, muitos membros da administração Eisenhower alimentavam fundas suspeitas a respeito da orientação política de Cuba. Da sua parte, o líder cubano foi cauteloso em evitar definir concretamente suas crenças ideológicas durante os primeiros meses no poder. Quando efetivou a reforma agrária, uma das principais bandeiras da campanha guerrilheira, a reação da Casa Branca foi cortar a cota açucareira comprada de Cuba. A partir daí, ocorrem ações e retaliações de ambos os lados, numa tensão crescente. Segundo funcionários de Washington, a reforma agrária consistia um sinal das tendências do revolucionário, pois feriu interesses das empresas norte-americanas ali estabelecidas, que reagiram cortando qualquer novo investimento. De sua parte, Havana reagiu e expulsou as missões militares dos Estados Unidos e, no começo de 1960, anunciou que Cuba negociaria seu açúcar com a União Soviética em troca de petróleo. Em 1960, Eisenhower dá a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, sinal verde para o treinamento de um grupo de refugiados cubanos, com a finalidade de derrocar o regime de Fidel Castro. Foi dentro dessa atmosfera que Eisenhower e Khrushchev se envolveram no ácido torneio verbal, em julho de 1960. Khrushchev deu as primeiras estocadas durante um discurso em Moscou. Alertou que a União Soviética estava preparada para utilizar seus mísseis, a fim de proteger Cuba, contra qualquer intervenção dos Estados Unidos. É preciso não se esquecer, declarou o líder soviético, que agora os Estados Unidos não mais estão a uma distância inatingível da União Soviética, como acontecia antes. Além disso, o líder soviético acusou os Estados Unidos de tramar incendiosos e criminosos passos contra Cuba. Em uma declaração à imprensa, Eisenhower respondeu ao discurso de Khrushchev, alertando que os Estados Unidos não tolerariam o estabelecimento de um regime dominado pelo comunismo internacional no hemisfério ocidental. A ameaça de retaliação do primeiro-ministro soviético demonstra a clara intenção de dar a Cuba o papel de se colocar à disposição dos propósitos soviéticos nesse hemisfério. As relações entre Cuba e Estados Unidos se deterioraram rapidamente após a troca de acusações entre Eisenhower e Khrushchev. O governo cubano acelerou seu programa de nacionalização das companhias norte-americanas. Em resposta, o governo Eisenhower coortou suas relações diplomáticas com a ilha em janeiro de 1960. Pouco mais de um ano depois, um contingente de cubanos contra-revolucionários treinado pela CIA lançou um ataque à Cuba na fracassada invasão de Playa Girón, a Baía dos Porcos. Os invasores foram mortos ou capturados em menos de 72 horas. E o governo de Fidel Castro consolidou o controle da situação. A União Soviética, naquele momento, passou a ser a principal fonte de assistência econômica e militar de Cuba. Hoje na História Texto original de Max Altman Organização Haroldo Cerávolo Locução Camila Araújo Edição Laila Manoel Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Acesse www.operamundi.com.br